Eu sou assim fechada mesmo. Não gosto muito de conversar. Me acostumei a ficar calada. Eu não tenho mesmo com quem conversar. E eu vou sozinha, mas já tô acostumada com isso. Aqui na escola ninguém gosta de mim, mas tudo bem. Eu não gosto de ninguém também. Até gosto da irmã Catarina. É que ela lembra muito a minha mãe. Eu sinto muita saudade da minha mãe. Mas ela não tem muito tempo pra mim. Quer dizer, ela é uma mulher muito ocupada, empresária, muitos compromissos. Você sabe como é. Mas no Natal, ou quem sabe no meu aniversário, ela com certeza vem me ver. Ela vem sim. Olha, eu não quero que você pense que minha mãe não é legal. Ela é sim. Ela é perfeita. Não pense que eu sinto tristeza ou raiva. Eu não sinto. É. Às vezes eu sinto. Mas é exagero meu. De verdade. Eu sei que ela me ama muito. Só ela é muito ocupada. Só isso. Eu sei que ela é uma mulher que 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 é